Olha, Vilma e amigos do Rio Grande do Norte, mais um assalto registrado aqui na cidade de Caicó. Ultrapassam mais de 10 assaltos esse mês de janeiro de 2014. O posto Aquários aqui fica às margens da BR-427. Mostra a BR aqui que exatamente sai de Caicó para a cidade de Jardim de Piranhas e também ao estado vizinho da Paraíba. O local distante de delegacias e de quartel da polícia facilita a ação dos assaltantes. Segundo as informações de um frentista que não quis gravar a entrevista, disse em nossa reportagem que eram dois homens armados com revólveres e levaram uma quantia de aproximadamente 300 reais e fugiram com destino ignorado. A polícia militar foi acionada aqui para o local, realizou algumas diligências, mas não localizou a dupla. É mais um assalto à mão armada registrada em nossa cidade. Tentativas de homicídios, homicídios, assaltos, furtos e outros crimes tem sido a rotina diária aqui de nossa cidade. Com imagens de José Alberto de Caicó, Cardoso Silva para o RN Urgente.